Essa rabanada é incrível e você precisa fazer pra comprovar. Cremosa, manteigada, com casquinha crocante, enfim, perfeita. Vamos começar misturando o leite, os ovos, o açúcar e o extrato de baunilha, que é opcional. Bata até ficar uniforme e eu gosto de usar um mixer pra isso. Como vamos rechear, precisamos cortar fatias mais grossas, ok? Então, fazemos um meio corte bem no meio do pão e adicionamos o recheio. Aqui usamos Nutella, mas pode ser geleia, doce de leite ou até um pedaço de chocolate. Só não pode exagerar. Vamos passar naquela mistura de leite e ovos, deixando seu pão ficar bem molhadinho, mas sem perder a forma. Agora, bora derreter manteiga com um pouco de azeite e quando a frigideira estiver mais quente, vamos adicionar as rabanadas. Deixe cozinhar em fogo baixo, virando quando estiver douradinho. Eu finalizei com açúcar e canela, aquele clássico, né? E gente, o pão fica cremoso, o recheio derrete e quentinha fica ainda mais perfeita. Depois de fazer essa receita, fritar a rabanada nunca mais. Gostou dessa receita? Todas as dicas sobre ela você encontra acessando na minhapanela.com Gostou dessa receita?